Músicas que você acha que é uma coisa e ela é outra completamente diferente Você sempre cantou errado, eu não sabia, check Primeira Quem sabe o príncipe virou um sapo Como assim não é sapo? É chato, gente Eu sempre cantei sapo Outra é Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Do fantasma da minha avó Terceira, pra mim é campeã Meu filho Walter Gomes dos Santos Quero o nome mais bonito